Fala pessoal, nossa avaliação de hoje é com o Toyota Etios, já na linha 2018 que foi antecipada aqui no Brasil, chegou no comecinho desse ano, lá em janeiro Foi uma necessidade que a marca vinha em relação ao modelo, para dar mais vigor ao carro, ela botou algumas mudanças, visão um pouquinho mais moderna e também tem novidade aqui na cabine Isso, a Toyota deu uma reestilização leve no design externo do carro, mas deixou ele já com a carinha mais agradável Uma maquiagem deu um visual mais bacana ao carro Foi, foi, uma das maiores críticas com relação ao Etios era a questão do design do carro, design externo principalmente Então aí a Toyota fez essas alterações aí, já deu um novo ar no carro e dentro também teve algumas pequenas alterações também Poucas, mas também teve Importantes, né? É Que a gente vai mostrar para vocês agora, vamos lá Tiago? Bora Então, como é de costume aqui Tiago, começar mostrando ao pessoal a chave do Etios, versão XLS, é uma versão intermediária A gente acima dela ainda tem a Platinum e a Cross, né? Que a Cross é a única que não passou por essa reestilização visual Então a chave do carro aqui, ela não é uma chave canivete, é uma chave bem simples Tem somente os botões de travamento e abertura do carro Vou botar a chave aqui na ignição Pé no freio, câmbio automático aqui de 4 velocidades Esse modelo de chave já é bem conhecido, né? Da Toyota também, né? É, era a chave do Corolla, né? Do Corolla, Hilux, SW4 A chave mais espartana, né? Mais rústica Então aqui do meu lado, o volante todo revestido em couro Ela é uma direção elétrica com regulagem somente de altura E vale salientar também que tem um peso muito grande aqui Quando a gente solta para a regulagem, não tem regulagem de profundidade, tá? É bem curtinho, né? É bem curtinho também, né? Vou travar aqui Direção elétrica, bem suave Também por se tratar de um carro mais leve, né? Aí a gente tem na faixa de mil quilos mais ou menos Então é um carro mais compacto Volante multifuncional Aqui do lado esquerdo a gente tem os botões de volume Você navega pelas faixas aqui da mídia Parte de telefonia E tem os modos de fonte, né? Que você pode mudar para Bluetooth Mudar para AV Auxiliar AM E FM Aqui do lado direito A gente tem os botões para navegar pelo computador de bordo Vou mostrar para vocês aqui O que é que tem de função ali Tem a parte de consumo com RPM Lembrando que o computador de bordo é dividido em duas telas As duas TFT coloridas Um visual mais moderno também aqui para o Etios, né Tiago? Isso, que antes era analógico, né? Exatamente Antes de passar nessa reestilização Ele era um... Aquele painel era todo analógico E agora com o formato digital, né? Já da outra cara Para o painel do carro É basicamente também o mesmo grafismo, né? Que a gente viu no Prius Visual mais high-tech, né? Mais moderno E tem ali o RPM Ela é digital também, ó Visual bem bacana Tanto o ponteiro quanto o mostrador de trás Todo colorido Marcando ali o consumo médio urbano de 7,5 Que foi uma das melhores médias que a gente fez aqui na cidade Mais uma vez lembrando que a gente está com etanol Exatamente Abastecido com etanol Então consumo bacana Computador de bordo Todo colorido, digital A gente tem aqui a parte de consumo médio e RPM Que a gente tem informações de autonomia do tanque de combustível Deixa eu ver o que tem mais para baixo aqui A gente tem a parte de velocidade média Duração depois da partida, né? Com funcionamento do motor Consumo Vindo para a direita a gente tem um gráfico Também de consumo Que você pode botar o custo do litro de combustível E fazer a medição de quanto você está gastando em uma viagem Também que é uma parte bem interessante do carro Que também tem no Prius, né? Que a gente viu Tem no Prius também Só que no Prius é ainda mais apurado, né? Que você consegue medir por mês, por ano É, é bem mais completo Ele dá um calendário total, né? Na realidade, durante o ano todinho Ele já dá um calendário O mês, a semana, o dia Exatamente E por hora também Por hora também Aqui a gente tem as mensagens do sistema Que não tem nenhuma E a parte de configurador Do computador de bordo E também de algumas funções do carro Aqui, parte de relógio, idioma, indicador eco Você pode desativar Claro que é um carro que visa a redução de consumo, né? Então tem várias tecnologias aí de indicação Para você ter uma tocada mais, digamos, econômica Por aqui no computador de bordo é isso A gente tem aqui também os botões que mudam A trip A, trip B Aqui é o botãozinho do odômetro Botão do display Você pode navegar por aqui E a parte de selecionar ou retornar Do lado esquerdo a gente tem o velocímetro digital Os indicadores lá de cima do câmbio, né? Da transmissão A posição A hora A função eco E ali do lado esquerdo a gente tem o tanque de combustível Então um visual bem bacana Bem intuitivo Eu não achei tão intuitiva a parte da multimídia O Tiago vai mostrar daqui a pouquinho para vocês Aqui na direita do volante Que também é uma característica de veículos Toyota A gente tem o piloto automático Que é feito com alavanca, né? Não é com botões igual existem em outras montadoras É, você bate para cá Para cima Para baixo E aperta A Mercedes usa também um sistema parecido Parecido A gente comentou foi no vídeo da C 180 eu acho Vindo para o lado esquerdo A gente tem a saída do ar-condicionado aqui redonda Paneiozinho aqui todo em black piano Lisinho Tem um acabamento aqui com três furos Vindo mais para baixo a gente tem o porta documentos Porta moeda Retrovisor com regulagem elétrica Eu bato para a esquerda Regulo o meu Para a direita do Tiago E aqui a gente tem o botão de travamento E destravamento das portas Mais para baixo a gente tem o botão de abertura do capô Só puxar aqui Para a esquerda a gente tem um acabamento aqui todo em plástico Uma texturazinha mais bacana Tá? Não é todo liso Puxador Antigamente você destravava somente por aqui Nas versões Agora a gente tem o botão aqui também no painel Aqui um revestimento em plástico Outra textura Tá? E o tecido aqui na porta Bem parecido com o tecido que a gente mostrou lá no Reneguele O tecido mais simples É que ele vai ficando já com um aspecto já meio cinza Merecia um tecido melhor também Ou um couro sintético Como dos bancos e volantes É Era isso que eu ia falar Ou então a mesma dica que a gente deu também no vídeo do Reneguele Revestir couro Ele acumula muita sujeira Mancha rápido Suor Então ele vai ficando ou cinza ou vai dando uma escurecida aqui também Aqui a gente tem um porta moedas também na porta Os vidros aqui Não são one touch Só o meu Lá do motorista Só pra descer Só pra descer Aqui tem o travamento dos vidros E aqui do meu lado é basicamente isso Mais pra baixo a gente tem um porta Garrafas aqui Porta objetos Os alto-falantes O espelho Aqui o parasol Com espelho de cortesia aqui Mas não tem iluminação Tanto o meu como o de Thiago Nem tem a cortininha pra fechar o espelho Exatamente Então ele é fixo e espelho aqui Não tem nenhum porta-óculos Aqui nem lá E vestimento aqui do teto Todo claro Todo branco Cinza É um cinza É um cinza Vou deixar pro Pro meio aí Agora com o Thiago Pra ele mostrar pra vocês Essa parte da multimídia E o acabamento lá de lá Bem pessoal Na parte central aqui O painel O acabamento dele Todo é em plástico rígido Ele tem algumas texturas diferentes Mas também não é um plástico De uma qualidade Aqui da forma Como o Victor falou anteriormente Nós temos aqui O computador de bordo Da mesma forma Que também no Prius Que a gente testou Todas as informações aqui Se concentram No meio Na parte central Lembra muito também A questão do painel Antigo do Civic Que é um painel também Mais elevado A gente tem aqui A central multimídia Como o Victor falou Ela é muito Mas muito mais rápida Do que a do Corolla Porém ela não é tão intuitiva E também ela não tem Tantos botões De apoio Como tem na do Corolla A gente tem um botãozinho aqui Que a gente seleciona Algumas formas de Mídia Telefone Ajustes Tem uma parte também De bip Todas as configurações Papel de parede Você pode selecionar O brilho da tela Todas as coisas nesse sentido Ela também tem a parte De espelhamento Você consegue espelhar Aqui as imagens Do seu telefone Com a iOS Ou Android Então aqui a gente tem Voltando para a parte de tela Mais Fonte Que justamente foi o que o Victor falou Alternando lá no botão do volante Ele vai alternando As fontes Que ele vai puxar De áudio De entretenimento A gente aqui vai ter também Uma Uma entradinha USB Um auxiliar E uma HDMI E uma coisa também Que a gente está comentando É que ele aqui vai ter Um Uma entrada Para cartão de memória E que é meio esquisito Porque ela fica aqui embaixo Parece até aquelas centrais Que as vezes você compra Numa equipadora Então assim Essa entrada de cartão de memória Poderia ser colocada Aqui embaixo Onde justamente Mais abaixo do ar condicionado A gente tem a tomada 12 volts Então poderia ser Essas entradas HDMI USB Auxiliar E de cartão de memória Também aqui embaixo Acho que facilitaria Bastante Também tem uma regulagem Tipo um tilt Você pode ir regulamento Você pode ir regulando O ângulo aqui De visualização Em alguns casos O sensor de estacionamento Isso mesmo Pelo menos o sensor Mesmo sendo um compacto A gente já sente falta De alguns itens Mas que acabam sendo comum Porque também o Eu acredito que quando você vai comprar um carro O som central Eu acredito que também não seja o fator X O fator decisivo Para você adquirir o veículo Não A gente vai ter aqui Esse acabamento todo Em black piano Que vai dessa parte aqui Onde começa O porta-luvas Até Ao lado do motorista Até a porta lá A gente tem duas saídas aqui Que também são bem diferentes Mas para quem já andou de Edson Para quem já viu o interior de um Edson É bem exótico Essas duas centrais aqui Geralmente É uma do lado Outra do outro Para facilitar A circulação do ar-condicionado Lá para trás A gente tem aqui O desembaçador traseiro Pisca alerta O ar-condicionado aqui Ele não é digital Muito menos dual zone Mas nessa versão aqui Acredito eu que também já mereceria Pelo menos um digital Pelo preço do carro Mas a parte de baixo aqui Do ar-condicionado A gente vai ter uma tomada 12 volts Nós vamos ter Um porta-objetos Dois porta-corpos E aí a gente vem para a parte de câmbio A parte do câmbio aqui A manopla também Ela é bem conhecida também O design dela Lembra muito a do Corolla Na realidade ela é do Corolla Ela só tem algum acabamento Um pouquinho aqui diferenciado E aí também aquele velho câmbio De quatro marchas Que a gente já conhece da Toyota Mas que é um câmbio muito bom Muito confiável também A conversa com o motor É muito boa nesse carro aqui E você não sente absolutamente Nenhum tranco na passada de marcha É, a conversa dos dois aí É bem harmoniosa Então você não vai sentir Essa questão Daquele trancozinho Na hora de uma troca de marchas Com relação a parte de consumo Por conta do câmbio automático CD4 Esse consumo que a gente Já viu de ontem para hoje 7,5 na cidade É um consumo muito bom E porque também a gente Está medindo um carro Abastecido com etanol Fez 12 na BR É, e fez 12 na BR com etanol A gente numa faixa aí De 100, 110, 120 Então é tranquilo Você trabalhar com esse câmbio aqui Até porque se não A Toyota não usaria Não usaria E desde o tempo do Corolla Que é um carro maior Mais pesado O pessoal comenta muito Que mesmo sendo um câmbio AT4 Ele é um câmbio muito bom A gente costuma ver Em outras marcas Os câmbios de 4 marchas Que não dão uma conversa Tão boa com o motor Acaba prejudicando bastante O consumo do carro Mas a Toyota faz milagre mesmo Com essa programação Tem carro com câmbio de 4 Que você compra o carro E faz um contrato Com um posto de gasolina Exatamente Então aqui é um grande mérito Da Toyota mesmo Ela faz milagre Com essa transmissão Com esse câmbio de 4 velocidades E aí ele é bem diferentizinho Um pouco Para quem não está acostumado Com o câmbio de Toyota Ele tem o P O R O N O D Aí tem o 3 O 2 E o L O L O 2 e o 3 São equivalentes As 3 primeiras marchas Primeira, segunda, terceira O L Geralmente você usa muito Para subir alguma ladeira íngreme Ou dependendo da situação Às vezes o pessoal Quer utilizar o L Até para dar aquela forçada gigantesca Para se ultrapassar Lembrando que quando você Está trabalhando no L No L No 2 e no 3 O consumo também tem Tende a ser um pouco mais elevado Porque também o giro do motor Vai ficar mais elevado Acaba com o consumo É, então O modozinho mais tranquilo De se dirigir É o D Como a gente sempre fala Vindo um pouco mais aqui Entre os bancos A gente tem a alavanca Do freio de mão E outra coisa também Que a gente estava comentando É que ela merecia Um pequeno ajustezinho Porque Quando você dá um toquezinho Sem querer de nada Ele já aparece Uma notificação ali Para soltar o freio de mão E ele não Ele não deu nem O primeiro estralo Eu até ontem estava Acho que fui subir Uma rampa assim O carro virou um pouco Ela já subiu E já apareceu ali O aviso Desativou o freio de mão Eu nem toquei em nada E ele já subiu É, só o freio de mão Então merecia Fazer esse pequeno ajuste De um lado e do outro Do freio de mão A gente tem um pequeno Porta-objeto Serve para você Botar às vezes Só a carteira O celular também Às vezes até Por questão de segurança Também Dificulta a visualização Carteira Documento Documento No carro Bacana tem uma textura Também né Tiago No freio de mão É, também tem uma textura É um plástico É uma borracha Texturada Ela não é nenhum Plástico rígido Não, ela é uma borracha Vocês entendem que ela é uma borracha E atrás do freio de mão A gente tem Mais um Porta-copos Aqui também Vindo aqui Para Para o lado do passageiro A gente tem Porta-luvas A caída dele É solta Ele não tem Revestimento Não tem iluminação Mas ele tem A parte de refrigeração também A gente tem aqui Uma tampinha Onde a gente abre E o ar frio Do ar-condicionado Circula aqui dentro Então as vezes você Está fazendo uma viagem Muito longa Comprou um sanduíche Água, açúcar Alguma coisa assim Você deixa aqui Que ele vai Ele não vai ficar gelado Mas pelo menos Ele vai manter Numa temperatura Boa para conservar Aí o que você estiver Carregando aqui No seu Porta-luvas E a gente tem aqui também A saída do ar-condicionado Todas elas são Redondas Lembra Esse estilo de saída aqui Também lembra muito De Volkswagen Também É um sisteminha Também Que eu gosto Bastante Desse sisteminha Aqui De saída do ar-condicionado É bom que você Tem uma Flexibilidade muito grande Muito bom Você pode girar E já regular Altura Isso é bacana É mais solto E a gente tem Na saída do ar-condicionado Um acabamento E um cromado Sendo até redundante Mas como a gente Sempre também tem o costume De falar O acabamento Da porta do passageiro É igual O da porta lá Do motorista A gente tem aqui Um acabamento Em plástico rígido Também texturizado Mais abaixo A gente também tem Uma outra Uma outra textura Em plástico rígido Também A parte aqui Onde a gente Apoia o braço A gente tem O comando Do vidro Que como a gente Falou Não é o Untouch Nem pra subir Nem pra descer Só o do motorista Mesmo assim Só pra descer A gente tem Um porta-moedas E o tecido Que a gente Comentou anteriormente Vindo aqui Mais pra baixo A gente tem Um porta-garrafa Um porta-revistas Aqui Que também Não tem Revestimento Os bancos Ouro sintético É, ouro sintético Costura branca Aqui, ó Contrastante É O do motorista No caso Tem ajuste De altura E de distância O meu só tem Um ajuste De distância E obviamente Também De inclinação Do encosto Tudo manual Aqui também Tá É No lado aqui Do de Vitor Ele tem um apoio De braço Um apoio central Aqui Como o carro É automático Então às vezes Até pra você viajar Você vai mais sossegado Bem mais relaxado Tem a parte de iluminação Também aqui Que não tem nenhum mistério Tradicional É muito simples Muito simples Tem aqui o apoio Para o Thiago Do lado dele E aqui na frente É isso, né Thiago Vou mostrar para o pessoal Agora Espaço traseiro E porta-malas Do Etios Versão XLS Com motor 1.5 E câmbio automático Vamos lá Bora Chegando aqui agora No espaço traseiro Do Etios Vou mostrar para vocês Como é a parte De conforto Esse aqui Olha aí Carrinho espaçoso Regulagem da frente Está para a minha altura Eu sou alto 1,86m E aqui ainda sobra Quase 4 dedos Tem um revestimento Aqui também Em couro sintético A bolsinha aqui Você botar uma revista Celular Alguma coisa do tipo Vindo para as portas A gente tem o mesmo Revestimento lá da frente Tudo em plástico rígido Com textura Outro tipo de textura Aqui Parte de tecido Porta-moedas O vídeo está travado Lá na frente Mas não é One Touch Aqui os puxadores Com acabamento cromado Bem bonito Aqui mais para baixo Um porta-garrapas No centro O túnel Ele é bem baixo Então Quem vai no meio Não tem tanto incômodo O joelho vai ficar baixo Pela altura Tá O banco Ele não é bipartido Mas ele é rebatível Então você consegue Rebater ele Os cintos São de 3 pontos A gente tem aqui Uma adaptação Para o cinto central Também ficar de 3 pontos Tá Aqui os encostos Também são móveis Os 3 Costura contrastante Nos bancos Como lá na frente Também Não tem apoio de braço Aqui central Então Aqui atrás É basicamente isso Vou lá no porta-malas Agora com o Thiago Bem pessoal Vou mostrar para vocês Um pouco do porta-malas Do Etios Ele aqui no caso Tem abertura elétrica Então a gente aperta aqui É um porta-malas Com 270 litros Ele é todo revestido Tá vendo Nas laterais Agora ele não tem Iluminação Não tem tomada 12 volts Então ele é bem Bem simples O porta-malas Também não é tão grande Até porque ele é um compacto É bem voltado Para uso urbano Então também não teria necessidade De você ter um porta-malas gigante Para isso existe O Etios Sedan Aqui a gente tem O pneu Step A medida dele é Um 756514 Ele é um pneuzinho Ele não é aquele fininho Certo Pelas medidas aí Dá para você tirar Que não é um pneu largo Então não é aquele Que muita gente Às vezes fica apavorada Com aquele Stepzinho fino Aqui embaixo A gente tem a parte Triângulo Macaco Chave de roda Toda a parte Emergencial E de suporte Do carro Certo Pronto Isso aqui é um pouco Do espaço Porta-malas E agora Chegou o momento Da gente conhecer O Etios XLS Com motor 1.5 É um motor VVTI Com duplo comando variável Motor aspirado Flex Que rende aí 107 cavalos Com etanol E 14.7 kg Força-métro de torque Então a potência Vem toda Em 5.600 giros E o torque Vem em 4.000 rpm Tiago está o volante aí Eu já pude dirigir o carro Por um bom tempo Para pegar minhas impressões E aí Tiago O Etios É um carro Gostoso de se dirigir Como a gente Estava comentando A troca de marchas É bem suave Mesmo nesse câmbio Aqui de 4 Velocidades Então A gente tem um carro Muito bom Para você estar utilizando No seu dia a dia Quando você está Indo para o trabalho Um carrozinho Bem compacto Muito fácil De estacionar A direção elétrica Bem direta Exatamente A suspensão do carro É bem acertada Demais Foi ajustada Da versão do ano passado Para de agora Teve um ajuste de suspensão Está mais macio A absorção de impacto Está melhor E também O isolamento acústico Está muito bom Você não escuta Nem direito O barulho do motor O carro está muito bom E vale lembrar também Que é um carro desenvolvido Para mercados emergentes Então ele tem uma estrutura Mais digamos É um carro mais robusto Mais robusto Na parte mecânica E aí ele deixa mais A desejar Na parte de acabamento Que acaba não sendo Muito o foco dele E visual também Mas na parte de mecânica É um carro muito bem acertado Com fiabilidade Da Toyota também Que acaba pesando muito Na decisão de compra Porque você tem um hatch Um carro de entrada Digamos assim Nas versões mais baratas Mas você tem um argumento De dizer Que é o que muita gente Acaba fazendo Eu tenho um Toyota É, às vezes o pessoal Não se agrada Do design Porque querendo ou não Hoje em dia também Design conta muito Como fator de compra Você tem um carro Com as linhas mais atuais Mais curvas Na lataria do carro Aí às vezes o pessoal Às vezes não se agrada Tanto de um design Feito por do Etios Mas por conta Da confiabilidade da marca Por conta do nome Toyota Em si Acaba de fato Levando um Toyota Para casa Independente de ser Um Etios Ou de ser Uma SW4 E também A gente já conhece O cliente de Toyota Extremamente fiel Então Vendedor aí Tem trabalho Viu Quando você pegar Um cliente De um Toyota Mesmo sendo De um Etios Como é o caso Aqui do carro Que a gente está testando É difícil De você Argumentar Por mais que você diga Que seu carro Tem mais coisas Do que um Etios Mas O seu carro Acaba ainda Não sendo um Toyota Então Para você tentar Vender a sua marca Para um cliente De Toyota É muito difícil Tem também A parte da Preço de revisão Também é tudo mais Em conta na Toyota Tem a confiabilidade Do conjunto mecânico A robustez Que é inegável Aqui no Etios Tem esses pontos negativos Que o pessoal Acha de visual De acabamento Mas ela é um carro Desenvolvido mesmo Para aguentar Rojão Para mercado emergente Lá para a Índia Para a China Esse tipo de mercado Porque o pessoal Usa sem dor mesmo Então Até a parte De estrutura Aqui na cabine Ela é mais Simples A fim de que Ela no tempo Não fique batendo Muito item A parte de acabamento Não fique solto Não tem aqueles Plásticos Tão folgados Exatamente Porque quando esquenta Também Todo material Quando esquenta Obviamente a gente sabe Que ele Vai dilatar E quando ele esfria Ele volta Tende a voltar Para o seu tamanho original E com isso É que ele vai criando Aquelas folgas Aqueles grilinhos Os bate-bates E acaba sendo Uma coisa bem chata Você compra um carro Zero E com menos de Com menos de um ano Seu carro está todo Folgado Rangindo Parece que está cheio De folga O carro Exatamente A suspensão Como é de praxe Nesses projetos Aqui para o mercado Na dianteira Ela é independente McPherson E na traseira É o eixo de toção Tradicional Mas o conforto Do carro É muito bom Como a gente já Vinha falando Você não sente Ele dá aquelas Pancadas secas Não dá É macio mesmo Até quando passa Em quebra-mola Quebra-mola Mais fininho Ele não solta Mesmo Atrás dele Ele absorve bem Você vai ver agora Não é Não é um carro Que é uma Excelente indicação De compra Um carro Feito O Edio Ele tem tudo Tem tudo Para ser um sucesso E na realidade É Porque querendo ou não Por mais que ele não seja O carro mais vendido Da categoria Ou das categorias Até porque Ele já Invade aí Algumas outras Mas É um público Também muito específico É um público Muito específico O cara Que compra Um Um Edios Às vezes ele diz Ah não Mas é o mesmo cliente Que compra Que compra Um HB20 Que compra Um Onix Que compra Um K É Mas O fator decisivo Tá Influencia muito Aqui no Brasil Isso E Vai lembrar também Que agora Na atualização Para a linha 2018 Todas as versões Já podem vir Com câmbio automático Então a gente tem A versão De entrada X Já disponível Com câmbio automático Passa a ser Uma das mais baratas No Brasil Com câmbio automático E a versão XLS Que é essa Que a gente tá aqui Só vem agora Também com câmbio automático Então Você não vai encontrar Uma XLS Manual Mas agora Na linha 2018 A maioria das montadoras O que a gente Que a gente sempre Comenta nos vídeos É que câmbio automático Passe a ser Um item Praticamente Obrigatório Aqui no mercado Junto com Outras tecnologias Também Então é uma necessidade Não dá pra negar A avaliar E ele é câmbio manual 7,5 Tá marcando 8 Agora A gente zerou Tem um pouquinho De tempo Mas é 8 Só roubando Aí também Vamos lá pegar a BR Mostrar pro pessoal Como é o carro Na BR Vamos lá pessoal Chegamos agora na BR Com o Etios XLS Motor 1.5 Câmbio automático De 4 marchas Dá a ver como é o comportamento Do carro Aqui numa Necessidade maior De potência Inclusive na subida Agora que a gente Tá pegando O Thiago já tava O volante Pode passar as impressões Pra vocês Eu já Eu já tinha Viajado com um amigo meu Em um Etio Só que o dele era 1.3 Obviamente Com o câmbio manual Antes desse facelift Era um carrinho Já que eu já tinha gostado Inclusive nessa mesma Estrada aqui Foi por onde Eu viajei De um carro dele E assim Obviamente O 1.5 Tem mais potência Tá com o câmbio automático Também Então acaba sendo Um carro que Desenvolve até melhor Questão de tempo De troca de marchas É um câmbio de 4 marchas Às vezes a gente acha Até que Tá forçando muito Mas como a gente Já tinha comentado Anteriormente Que esse câmbio Ele tem É uma excelente Comunicação com o motor É uma conversa Bastante harmônica Entre os dois Fazendo com que Você tenha Um consumo Bom Você tenha um consumo Muito bom Mesmo com Etanol A gente tá agora Na média aí De 100km Tá em 2.500x Mais ou menos Consumo marcando 10.4 Com etanol Lembrando que a potência Ela só vem toda Lá em 5.600g Quase 6.000g E o torque Ele vem em 4.000 Então agora Nessa faixa aí Não tá nem a potência Nenhum torque Tudo entregue Tiago pode dar uma pisada Aí pra gente sentir melhor 4.000 giros Aí Já entrou Todo o torque O cidadão sai aqui Da frente Ele é um carro Que não tem Controle de estabilidade De tração Mas é um carro Que ele é bem Colado Ele tem um ajuste Bem específico De suspensão Ele é bem colado No chão Mesmo sendo Curtinho Desse jeito Sendo um hatch Bem compacto Dá uma sensação De segurança Bem agradável Tranquilamente Tranquilamente Pra você viajar A única coisa Que digamos assim Que ele peca Mas até porque Também não é a proposta Desse carro Seria a questão Da mala Pra você viajar É de fato Um carro 100% urbano Pra você ir Pro seu trabalho Pra ir pra faculdade Pra ir no supermercado Fazer uma comprinha Menor Alguma coisa assim Pra viajar Vai diante o sedã Que é bem Mais O porta-malas É gigante E também tem Vale lembrar também Que o Etos Deu uma nota 4 A nota 5 É a máxima No teste de segurança Então é um carro Bem seguro Já é mais um ponto Positivo pra ele É a VEG dupla Aqui na frente Que já é de lei Os freios ABS Também Os freios ABS Então é uma opção Muito boa de compra Tanto o 1.3 Como o 1.5 Né Assim Eu tô falando isso Que eu já Tive a oportunidade De dirigir os dois O Vitor também Já dirigiu Tanto o 1.3 Como o 1.5 Então de fato Você tem um Um carrinho Bem dinâmico Pro seu dia a dia Não deixa Não deixa Nada desejado De forma alguma A parte mecânica dele Não tem Absolutamente Nenhuma queixa Só umas besteirinhas Tipo o apoio do pé Pro pé esquerdo Né Que leva um pouco Incômodo É bastante reto E é meio assim De lado Então você vê Acaba ficando com o pé Um pouco torto Só um pequeníssimo detalhe Sobre o carro Mas a parte mecânica dele A robustez Da carroceria Estrutura de suspensão Motor É muito bem acertada Se o cara tem uma necessidade Não tão grande De tecnologia Que ele não De apego A um acabamento Mais bonito Né É É uma ótima escolha O Carraby É Pecado mesmo Nessa parte de condução É Se você procura Um carro Pra você usar No dia a dia Que tenha um Excelente Puxo benefício Manutenção Também Relativamente Barata Seja um carro Extremamente Confiável O Etios É a escolha É Tá aqui o carro Exatamente A gente pretende Pegar também Em breve Outras versões Com o câmbio manual Também Com a motorização 1.3 Motorização 1.3 Pra fazer um comparativo Aproveitar também Pra agradecer O pessoal Da Newland Sempre Apoiando As nossas produções Aqui no Carantes BB Dando liberdade total O carro Tava bem recente Também Bem novo Em relação A quilometragem Então a gente Já pôde pegar o carro Também Fazer uma avaliação Completa Finalizar por aqui Tiago Tem mais alguma consideração Pra fazer Além dos agradecimentos É Como você já fez Agradecer ao pessoal Da Newland Agradecer também A todo mundo Que nos acompanha Que assiste a gente Comenta Sempre dá aquele feedback Pra gente Positivo E aquelas críticas Aquelas críticas Construtivas Também Vocês percebem Que a gente Tem buscado melhorar Em alguns vídeos Atender os pedidos Às vezes É melhor filmar Assim Assim Assado A gente Tenta filmar Assim Assim Assado Mas é Porque de fato Às vezes A correria Pra se gravar Às vezes A gente Acaba Passando Alguma coisa Despercebida Mas não é Por querer não De fato É Exatamente Agradecer a todo mundo Tem um pessoal Que está acompanhando a gente Fielmente Todo vídeo Está dando feedback Comentando Isso é muito importante Clica aí também No botão gostei Se tiver curtido O vídeo De fato Manda para os amigos Deixe um comentário Um feedback Como o Thiago falou Se tiver alguma dúvida A gente está aí Para responder Sugestão De O próximo vídeo De alguma dica Em relação às produções Podem ficar à vontade Está todo mundo em casa Valeu galera Todo mundo que está assistindo E até o próximo Valeu pessoal Valeu Tchau 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 Tchau